Com o grande número de turistas nos balneários da nossa região, o 12º Batalhão da Polícia Militar está recebendo um reforço de policiais. São mais de 40 homens que vão se juntar a outros PMs que atuam em Linhares, Rio Bananal e Sooretama. Eles ouviram explicações do comando do 12º Batalhão sobre a vasta área onde terão a missão de dar sensação de segurança para turistas de várias partes do Estado e do Brasil que devem visitar as praias e lagoas da região. Esse policiamento de verão iniciou o seu ciclo no dia 26 de dezembro do ano passado e hoje finalizou o ciclo da primeira turma. Então hoje nós recebemos no caso a segunda turma que vem para poder substituir esses primeiros. São 40 policiais que serão distribuídos nos balneários, tanto de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Os policiais irão fiscalizar ao máximo quem chega, quem sai e seus veículos, carros ou motos. Tudo para garantir a tranquilidade no período. Se a atenção está nas praias, a polícia disse que vai aumentar a fiscalização também nas lagoas do município. As lagoas e tanto o policiamento na área urbana, na área rural dos nossos municípios, de Ribananal, Soretama e Linhares, não serão alterados. Nós vamos ter o policiamento feito, executado pelo nosso policial, o pessoal do nosso batalhão. E os 40 homens que vêm de reforço, eles são, como a própria palavra diz, um reforço. É um plus para que nós possamos assim atender da melhor forma possível aqueles locais que terão aglomeração ou maior aglomeração de pessoas. Se juntarmos os municípios de Linhares, Soretama e Rio Bananal, teremos o maior território do Estado nas mãos de um único batalhão. Fazer segurança neste caso é um desafio que a polícia militar disse que dá conta do recado. Esse reforço, eles vão ficar lá no Balneário de Pontal, região de Soretama, para que nós possamos assim não desprezar ou diminuir de forma alguma o policiamento normal. Tanto de todo o interior dos nossos municípios e também as regiões de Lagos, que também são patrimônios turísticos, podemos dizer assim, muito grandes e belíssimos. Então as pessoas vão até lá e nós precisamos fazer então um policiamento ali para garantir a tranquilidade dessas pessoas.